Olha, começa assim, concreto no carrinho de mão, espalhando com a régua, acabamento com o rodo, e esse é o resultado final. Fica aí no vídeo que eu vou falar pra você qual foi o processo que nós usamos aqui nesse acabamento desse concreto, beleza? Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar nosso conteúdo. Sou o Vander de Paula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. Você que tá chegando agora, eu peço a sua inscrição, você que já é inscrito, dá uma conferida na sua inscrição. Você que gosta de escada vazada, vou deixar o link aí na descrição e também no primeiro comentário, o link de um curso, curso de escada vazada. Preparamos um curso bacana pra você que gosta de escada, você que gosta da área da construção civil. Bom, chegou a criança aí pra nós brincar, compactar essa terra. E hoje tá meio chuvoso, cara. Meio estranho, ó. Fechado. Rapaziada, aí só dando um trato, ó. Vamos ver o que acontece, hein. Bom, agora hoje vamos mexer aí na compactação de novo, né. Porque onde tivemos que ir embora mais cedo por causa da chuva. Hoje o sol tá brilhando, graças a Deus. Só esperar secar um pouquinho. E vamos começar de novo, né, compactação. Tá difícil a vida aí, ó, não. Voltamos do almoço agora, como é que tá a coisa? Mexendo com terra, complicado, né. Dá um joinha aí, rapaz. Um joinha aí pra galera aí. Mexendo aqui na terra aqui. Solzão de rachar, rapaz do céu. Tô acertando essa parte aqui pra bater o sapo aí. Bom, finalizando aí. Graças a Deus, acabamos de compactar. Totalmente finalizado. E agora é só preparar. Eu vou jogar uma camada de brita. Pra gente fazer o concreto. Contra piso. Tô deixando aí mais ou menos uns 4 centímetros abaixo do baldrame. Porque esses 4 centímetros aí eu vou encher de pedra. Vou assar o concreto por cima. Colocamos a malha. Agora tamo amarrando. E agora é só esperar o concreto. Tudo preparado. O caminhão chegou. Agora é espalhar o concreto, se Deus quiser. E vamos que vamos. Bom, vamos começar, né, com fé em Deus. Primeiro carrinho. É só descer o concreto. O processo que a gente tá usando aqui, a gente trabalha em dois aqui pra acertar. O Wanda só vai ajeitando na régua. E depois eu venho com o rodo e vou acertando. Aí o acabamento fica assim, ó. Esse é o acabamento do jeito que fica. Um sardinho. Um sardinho. Um sardinho. E depois eu venho com o rodo e vou acertar. Legenda por Sônia Ruberti